e aqui ó que a represa que o neném fez meu caçulo meu neném caçula aqui ó caçulo vai fazer 33 anos que é uma propriedade que eu dei para eles né aqui ó que é o meu neto mais velho aquilo ali é a minha neta filha do neném né a luísa aí ele fez essas represas aqui ó que foi beleza fez a coisa aqui tirou a terra de primeira aqui colocou aqui ó que boa beleza para uma represão vai isso aqui vai isso aqui isso aqui essa aqui ficou arrumada hein nossa o alê olha lá o pé de Kitibá quando eu comprei a chácara ele era bem pequenininho Luísa vai cair Luísa tá você sabe nadar então não é bom você ficar aí não aqui o pé de Kitibá a altura dele pé de manga o neném deixou até os pés de manga né pé de manga que eu compartei rapaz tem engraçado esse pé de manga aqui olha lá outro lá dentro é a manga que Rondônia não tem a minha prima trouxe do Espírito Santo para mim a Neura a Neura filha de Isabel trouxe do Espírito Santo para mim olha lá o pé de jaca olha lá o pé de jaca pé de que tava tava bem fininha eu deixei quando eu rocei eu deixei ele aqui tá o pé de manga pé de manga outro pé de manga tinha uns cinco pé de manga e aí ele e aí e aí ele falou pai ó e mostrar a casa a aonde que rapaz o mulher eu comprei aqui ele tinha ele tinha quatro anos hoje tem a fazer trinta e trinta e seis anos aí ele já falou pai quando eu casar quero fazer minha casa aqui aqui ó quando eu casar quero fazer minha casa aqui entendeu aí eu eu não dá muita atenção porque parece que ele é pessoa criança criança ninguém dá nada por ele né aí e foi isso rapaz o mulher foi foi crescendo com a mentalidade vou fazer minha casa aqui e aí completou 15 anos vai eu fazer minha casa aqui eu peguei e falei então tudo bem filho e então tudo bem aí né aí eu peguei e aí completou 16 anos ele ele arrumou serviço arrumou serviço na rua aí foi foi morar na rua casou foi morar na rua ele completou idade foi morar na rua aqui ó eu peguei e aí peguei e aí peguei e aí peguei separei a área dele e a área do outro do outro irmão dele aí de de documento passado porteira fechado com o melhor aqui ó de para ele aqui ó pé de seringa é que vai morrer que o bicho já tá quase morrendo e olha a raiva aqui aí bonita lá e aí bonita ali a fossa acabou a fossa botela ensinou a caixa d'água dele aqui ó e já tá aqui ó as poste hoje já tá colocando e aí e aí e aqui pode puxar aqui ó pode puxar no mapa que você vai encontrar rua angelino valentino moroso neto moreira angelino valentino moroso moreira angelino valentino moroso é moreira neto porque que o meu a minhas duas avó chamar moreira meu avô é para o lado do pai é valentino moroso é a minha minha avó e minha avó para o lado da minha mãe é moreira então então meu nome é angelino valentino moroso moreira neto então tá aqui é a rua aqui essa rua é angelino valentino moroso moreira neto e aí eu pô mal né aí eu fui tudo plantado ó isso aqui ó ó lá e ela onde fica casinha dele e aqui eu gosto que já tá já tá já tá no jeito aqui carreira de porta ele vai levar ele deu um padrão novinho mas ele vai trocou com o irmão dele lá esperando a casa é lá ó ali já é a casa do irmão dele o diazéu mais velho e aqui tinha uma caixa de tijolos tá vendo eu tijolei uma caixa de tijolos aqui ó aí puxei água lá de cima da 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 aí a mangueira aí ó mangueira aí ó puxei água lá do ar da da chácara veio para cá enchi uma caixa de mil litros aqui e para casa aí depois eu comprei quatro caixas quatro caixas de cinco na época era zinco né comprei quatro caixas aí coloquei em cima bem alto viu o carro do neném aí coloquei bem alto e ligava quatrocentos pés de coco aqui ó e aí tinha quatrocentos pés de coco enrigado aqui ó e aí ó e aí tinha uma casinha aqui né olha lá eles tiraram tirou para passar máquina tá vendo aqui ali a rua maria moreira ali ó ali a rua maria moreira nome da minha mãe oficializada tá minha mãe morreu aqui em 2002 né aí 2013 eu procurei a dona joselita araújo é de projeto né de um processo e oficializando aqui ó o vereador provou e o carlos magro prefeito em 2003 sancionou criando a rua aqui maria moreira roda o parque comendo tudinho roda tudinho aqui a casa do meu filho né ali meu bondinho ali meu meu bondinho recebi o grupo do mundo inteiro aqui né esse modelo nacional e internacional sobre agricultura familiar e com maior reutilizador de resíduos do Brasil aí eu recebi grupo do mundo inteiro aqui né aqui ó e amendoim é pé pé de amendoim né é amendoim de árvore e aqui ó aqui ó o escritório né aqui ó o escritório era meu escritório né né tá perfeitinho ainda e minha casa aqui ó e a casa que eu a casa que minha mãe morou ali até noventa e quatro até 2002 na com a morte da minha mãe 2012 2012 né aí meu filho ele mora ali ó ó e a casa que George como você acha mean nove anos quando ele morou na tomada e não criava noventa e aí tempo passa né rapaz ó a mulher ai e aí me 1